O evento teve três motoristas beneficiados com o voucher transportador que vieram receber a CNH com a mudança de categoria, entre eles a Daniele. Era meu sonho, né? Sempre foi. Meu pai aposentou na aviação mota e agora teve essa oportunidade para fazer mudança para a categoria E. Eu abracei a oportunidade e consegui. Mas o assunto principal era mesmo a inauguração da 91ª sede do DETRAN de Mato Grosso do Sul na unidade do SESC Senat, do bairro Chacra Cachoeira. Foi o governador quem fez as honras, junto à família do fundador do órgão, Horst Otto Schellei, que foi homenageado. A unidade vai ajudar milhares de transportadores que vêm aqui diariamente. O trabalhador do setor de transporte consegue vir à unidade do SESC Senat e fazer todo o processo de renovação da sua CNH. Exame médico, exame psicológico e tudo isso no mesmo dia. A nova agência vai atender também ao público em geral. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e do meio-dia e meia às 16h30. O investimento foi de R$ 150 mil pelo SESC Senat e o DETRAN entrou com tecnologia e profissionais para atendimento. No local tem ainda este totem, que faz todos os serviços de maneira digital. E mais, a inauguração serviu para o anúncio de uma novidade de pagamento do DETRAN de Mato Grosso do Sul. A partir de hoje, o nosso cliente vai poder pagar no cartão de crédito parcelado via Banco do Brasil. Foi também anunciado o mutirão para exames para retirada da CNH para as pessoas que tiveram atraso devido à pandemia e ocorre nos dias 23, 26, 27, 28 e 29 de dezembro. E mais, o governador Eduardo Riedel sancionou uma lei que beneficia os bons condutores do Estado, uma novidade em âmbito nacional. O registro nacional de positivo de condutores. O que significa isso? Aquele condutor, quando for renovar a sua CNH e não tiver multa, tiver positivo, ele vai ter 10% de desconto em todas as suas taxas.